Não houve nenhum caso de amor na realidade, graças à interpretação magistral de Sayon e à declaração de que a vida privada deveria permanecer privada, uma declaração perversa, caí nesta rede. Sila é atriz da Charity, ela conseguiu nos fazer esquecer que Si era uma personagem e conseguiu que a Eman a acompanhasse. Daí as mentiras e invenções sobre um amor infinito, com separações, reconciliações, gravidezes, filhos, noivados e casamentos, tudo baseado em colagens do filme, ou de suas fotos publicitárias e putos opens geral feitos miseravelmente. Ele não deve ser condenado por não amá-la, é normal porque ela não se enquadra na esfera de suas preferências amorosas, mas o que é sério é que ele não a respeitou como companheira e a insultou publicamente, este é o mais sério em seu comportamento. Nem agora, ou talvez eu esteja errado, ele não percebeu que sem ela o papel e ele como ator perdia o brilho e que não tinha capacidade de convencer um novo público a segui-lo. A avaliação de a primeira temporada foi entre 3,39 e 2,89, e 6-3 um fiasco total abaixo de um i-n, a-n, a-d-f muitas vezes. E para as senhoras que nos acusam de que o 6-3 não teve sucesso por nossa causa, que boicotamos, direi a elas que não é verdade. Kizil Sik-Serbeti teve publicidade negativa feita pela imprensa e de forma sustentada com emissões televisivas em que foi incriminado e começou com classificação 3,89 e terminou com 9 pelo que com um espetáculo valioso atrai o público. A classificação N, ocorreu na temporada 3,57 vezes. O roteiro é um desastre, humilhando a inteligência e os valores morais do espectador. Atuação ruim de ambos os atores, principalmente dela. Eu boicotei o S3 e isso é meu direito. Ninguém tem o direito de esperar que eu assista a algo que não quero, que ofende a minha razão e a minha moral. Todas as séries são gravadas para os telespectadores. Para segui-los, se os espectadores não ficarem satisfeitos, não assistirão. Os espectadores fazem o julgamento final sobre a qualidade da série e dos atores. Quem pensa que os telespectadores são ovelhas dóceis que vão para o abismo atrás do pastor desmaia. Kizil Sik Srebati não mantém sua qualidade e classificação produzindo ruído. Eles têm um roteiro de qualidade, excelentes atores e um produtor que conhece o seu trabalho. Que, ao contrário de Nas, nunca venderá uma série de sucesso para outra pessoa por dinheiro. Ou retribuindo o favor, quem sabe. Na verdade, a Lil tem que notar que seu sucesso também se dá por selas que uma atriz incrível e na nuca pode ser ato uma boa atriz mas foi ruim para ela pois fez cenas repetida e mal sucedida pois não construiu uma história só copiúas de selas e sem emoção. Não falo bobagem, todos eles desempenharam seu papel perfeitamente, não façam bobagem Kizil é um ator maravilhoso, bom, também sobre o poder do mágico, a própria Ana escolheu sair da série não jogue lama em gente bonita que você cresce até eles nada chega cada um tem seu próprio gosto de alguma forma gosta de poder deixe alguém assistir a série e não lide com falsificações, são todos atores maravilhosos e Deus lhes dê forças para suportar o que as pessoas que não entendem escrevem sobre eles. Quem é a Lil para dizer que não amava Silla? Ele não é digno de Silla, ele é 18 anos mais velho que Silla com uma série de atuação, ele nem é um grande nome da música, a melhor decisão de Silla foi para deixá-lo, ela é uma entre um milhão de artistas que teve sucesso em um ano a mais do que a Lil conseguiu em toda a sua vida. A única que pode falar é Silla e se você não falar, a razão dela terá uma que ela não pôde. Acredite em tudo o que dizem mas tenho certeza de uma coisa, eles se amaram por um tempo, o amor acabou, e ela trocou por ela.Vailarins, Deus te perdoa, querido, continua triunfando, a única rainha é a Dorona, o único de Nova York. Silla Turcoglu é a única honesta, sincera, que falta a Lil, não minta ao dizer que ela é igual àquele homem ambicioso e você não a amava, pois ela cansou de ficar com Nanook dizendo que Silla era amiga, ele ama não a ama, e sabe se vender novamente, nos fazendo acreditar que a ama, que quer voltar com ela. Silla Turcoglu Única e Maravilhosa Atriz Kizil Sik Serbeti Silla é a nossa estrela do norte, uma atriz talentosa, não entendo porque a Lil não consegue deixá-la em paz. Ela é muito respeitosa, nunca fala mal de Lil, e ele fica mandando mentiras, porque ele a ama, que ele fez coisas porque Caramel fez isso com ela, perguntou. Seria tão fácil para Lil descer do cavalo e dizer, como disse antes, que não a amava, que ela era amiga dele. Silla é uma grande mulher que entende rápido e vem embora, mas isso, para contar mentira, que ele a ama, que quer voltar para ela, que nunca vai se casar se não for com Silla, e blá, blá, blá. E ele não reconhece que fez Silla errado e então as pessoas começam a falar mal de uma jovem que só quer trabalhar e fazer o que gosta. Silla, Alil continua usando Silla, porque a primeira e segunda temporada de Imanet acabou e ele continua namorando ela porque ele não sai com sua melhor parceira Nanooka como ele disse. Silla linda Deus te abençoe sempre e te mantive longe de toda pessoa mal intencionada, e fica feliz que você merece tudo. Relacionamento entre Silla e Alil, no texto, você afirma que os sentimentos de Silla por Alil são contraditórios. Tenho a impressão de que Silla ama Alil e quer voltar para ele, mas não aceita. Esses conflitos emocionais também ocorrem frequentemente na vida real. Uma pessoa pode permanecer em um relacionamento por laços emocionais, passado ou outros motivos, mas pode não projetá-lo externamente. Caramelo e maus comportamentos No texto, parece que um personagem chamado Caramelo tem alguns comportamentos negativos em relação a Silla. Essa dinâmica de personagem é usada para criar conflito e drama nas histórias. Os comportamentos negativos de Caramelo em relação a Silla podem contribuir para os conflitos internos e o desenvolvimento de Silla. Alil e Nanuka, pode ser uma situação interessante se Alil não tiver um relacionamento com Nanuka, que é sua melhor parceira, em vez de Silla. Isso pode ser devido a preferências pessoais, conflitos internos ou ao fato de o cenário da série estar caminhando em uma determinada direção. Aparência externa e valores internos. Também podemos fazer alguns comentários sobre a relação entre a beleza e os valores internos de Silla. No texto, a beleza interior e os valores de Silla são enfatizados. Parece transmitir uma mensagem sobre o equilíbrio entre beleza e qualidades interiores, e que as pessoas não devem se concentrar apenas na aparência. Perceção das pessoas. O texto afirma que podem surgir mal entendidos sobre as ações e o estado emocional de Silla, e as pessoas podem rapidamente começar a eslogar. Isto destaca o facto de que as pessoas muitas vezes tendem a tomar decisões com base em informações superficiais, enfatizando a importância de uma compreensão profunda. Como resultado, os conflitos internos, relacionamentos e comportamentos dos personagens da história parecem ser processados de forma complexa. Essas histórias são ferramentas eficazes para compreender a natureza humana, os relacionamentos e as complexidades emocionais.